Há dias o líder do PSD, Rui Rio, disse que só existem condições para negociar a reposição desse tempo de serviço dos professores por via de uma antecipação da idade da reforma. O que eu lhe pergunto é se isto é viável ou de que forma é que pode resolver-se e responder a esta reivindicação? Não há a ver, é sempre fácil e tentador ser simpático nas campanhas eleitorais com as reivindicações que vão surgindo. Agora, quando se deseja mesmo governar, nós devemos assumir nas campanhas eleitorais os compromissos que estamos em condições de assumir. Esta é a opção de repor por via dessa antecipação da idade da reforma, não acha possível? Essa solução é uma solução que não é uma solução sem custos. Tem dois custos. Um, acelerar um desafio que nós temos e para o qual temos que responder bem, que é a renovação da atual geração de professores. Como sabe, nós temos hoje um programa de transição geracional, para o Dr. Rui Rio é mais fácil, porque ele não está preocupado nem dá garantias que vai manter as turmas com o número de alunos reduzido e obviamente se aumentamos o número de alunos por turma, como foi feito no passado, precisamos de menos professores e este problema não se coloca, mas agrava um problema que é o problema da qualidade da educação. E o problema da qualidade da educação é a questão central. E para essa qualidade de educação nós não devemos aumentar o número de alunos por turma e portanto precisamos mesmo de mais professores. E por isso a aposta que nós temos, aquilo que é o grande compromisso que nós assumimos, é termos um novo modelo de contratação e de vinculação dos professores, de forma a permitir aos professores vincularem mais rapidamente, estabilizarem a sua vida mais rapidamente e não andarem anos e anos e anos com a casa às costas. E aí E aí E aí